Uma vez, Mons. João estava dando uma entrevista e a apresentadora perguntou para ele Mons. João, por que o rosário, por que o terço, ficar repetindo a mesma oração? Por que a gente não reza várias orações diferentes, por exemplo? Ou por que não vai fazer outra coisa? E Mons. João disse, imagine uma mãe que tem um filho pequeno e esse filho diz para a mamãe Mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo muito A mãe ia dizer para o filho parar? Não O rosário é a carícia filial que nós fazemos à Mãe do Céu Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos Está dito que os apóstolos estavam em oração com Maria, a Mãe de Jesus Que grande exemplo! Os apóstolos estavam passando por uma situação tremenda Nosso Senhor já não estava mais com eles Estavam sendo perseguidos pelo mundo inteiro Fracos se sentiam, ainda não tinha vindo o Espírito Santo Eles estavam lá reunidos com Maria, a Mãe de Jesus Quem está com Maria, a Mãe de Jesus Tem todas as possibilidades de vencer Podem vir todas as pessoas para tentar fazer mal a essa pessoa Se ele está com Maria, a Mãe de Jesus Está tudo resolvido, por quê? Porque ela é a cheia de graça Como vai dizer o Arcanjo Gabriel no Evangelho de hoje Qualquer dificuldade que nós tenhamos Vamos nos apoiar em Nossa Senhora Nos apoiar no Rosário Uma pergunta de história que eu gostaria de fazer Quem venceu a Batalha de Lepanto? Que aliás, a vitória é comemorada hoje Alguém dirá Foi Dom João da Áustria Foi Marco Antônio Colona Foi tal família Foi tal grande almirante navegador Não Quem ganhou a Batalha de Lepanto Foi São Pio V com o terço na mão E foi depois dessa grande batalha Que São Pio V, para agradecer a vitória Porque ele percebeu que era uma vitória sobrenatural Instituiu essa festa magnífica do Santo Rosário Desde o século XVI nós recordamos essa festa E se nós estamos numa grande batalha Essa batalha também é um símbolo Nós temos tudo para perder Nós estamos com tudo perdido já Nós devemos confiar Pega o Rosário na mão E faz essa cariça a Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Cinquenta vezes Cem vezes Cento e cinquenta vezes Se eu for rezar o Rosário Pelo menos um terço Como Nossa Senhora pediu em Fátima Vamos ver como a vida muda Parece que é difícil E no início pode até ser um pouco Quando a gente acostuma com o terço Quando a gente acostuma com o Rosário Aquilo é como ser embalado nos braços da mãe Imagine voltar a ser criança Poder receber aquela carícia materna Que depois de grande é tão mais difícil Isso nós podemos fazer com o Rosário Aprendamos essa oração magnífica E se já temos o hábito de rezar Firmemos-nos nele E nunca o abandonemos E aí nós vamos ter a possibilidade de vencer Todas as lepantos de nossa vida Que Nossa Senhora do Rosário lhes ajude muito E pela intercessão dela Lhes dou a bênção A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Compartilhe com seus amigos este vídeo Será um modo de rezar a Nossa Senhora Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder nenhum de nossos vídeos Comente e compartilhe com seus amigos E ativar as notificações